Tempo nublado, tá até um pouco caroando, ó, e o agronócio chegou aqui pra visitar a horta do seu Zé. Bom dia, seu Zé. Bom dia, mano. Plantando umas alface crespo aí, seu Zé. Isso aqui é, tendo continuidade aqui, né, pra... Tá certo. Pra parar, né? Não pode não, seu Zé, não pode mesmo. Já plantou tudo isso daqui, ó, são... Que horas? São oito horas da manhã, seu Zé já tá plantado. Quantos canteiros, seu Zé? 16 canteiros. 16 canteiros de crespa. Crespa, tem um pouco de escarola no começo, né? Ah, plantou umas carolinhas também. 4 partidas mais de escarola. Bom, seu Zé, ó, planta aqui no olho, ó. E o sisteminha de plantar dele, ó, é meio diferente. Ele planta com 4 pés, 4 muda, né? O pessoal costuma plantar com 3. Seu Zé aqui já manda bala. Seu Zé, tem muita muda pra plantar aí? É, já tô terminando, mas já vai chegar outra remessa. Outra remessa. Vai plantar alface também? Alface crespa mesmo. Crespa mesmo. É o mais pedido agora, né? É, né? É bom, né, seu Zé? E vende também, né? Crespa. Crespa. Essa época é bom. Tá em falta, né? Tá em falta, seu Zé? Tá em falta. Vamos acompanhar um pouquinho do trabalho do seu Zé aqui hoje. Seu Zé, nessa época aqui é muito mato, né? Seu Zé, o maior problema aqui é o mato, né? O mato, né? O mato vem rápido, né? Vem. E não espera. A gente tem que largar o pau, limpar mesmo, porque se cobrir não dá mais tempo, né? Não dá tempo, né? Se perde um dia de limpar, seu Zé, o mato já sobe, né? Tem umas pragas, né? É. Que é difícil de arrancar, né? Se arranca ela, ela cortou, ficou perigando a terra, ela planta novamente. Não tem jeito, né, seu Zé? Ó, é o que ele fala, esses daqui, ó. Já limpou aqui hoje, né, seu Zé? Já. Antes de plantar, ele deu uma limpada, mas mesmo assim vem que vem forte. E não tem jeito, né, seu Zé? Porque é a época, né? Chove muito. Eles vêm, né? Não tem, né? Infelizmente, eles vêm, né? Tem que ir sempre mesmo, vai catando, até... Até parar, né? É. Até conseguir cortar o alface, né? Ah, é, tá certo. De pouco, né? De pouco, né? Tá certo, seu Zé. Acabar de ver em uma cama. Seu Zé, quantos dias pro senhor colher esse alface aqui? Olha, esse aqui eu tô torcendo pra colher com uns 35 dias, viu? 35 dias, né? É. Porque o tempo tá meio variado, é uma hora esquenta, tá? Ela chove, né? É, tá. Por enquanto, vai, mas também é só até esse mês de março, né? Apesar, seu Zé, tá mudando tudo, né? É. Esse tempo tá meio doido. Aí eu vou... Vamos lá. Seu Zé, os canteiros aqui foi o trator que fez? Foi o trator que fez. Trator, né? É. Olha, os canteiros bonitão. Fica mais fundo, né? Fica mais fundo, né? Eu vejo aqui. Fica mais fundo, é. É melhor, porque o bátero pega muito a um graça. Aham. E aqui, seu Zé, o senhor forrou com esterco? Eu joguei calcário. Calcário? É, eu vejo esterco. Ah, boa. Me enfi, né? Aqui tá bem preparado mesmo. Tá bom. Tá. Olha como tá bonita a horta. A horta é assim, tem que fechar, tem que fechar muito o mato, mas fica difícil de você trabalhar, né? É descontrola, na verdade, né? A horta é assim, tem que fechar muito o mato, né? Seu Zé, quanto tá a bandeja de Crespa? Crespa? Isso aí tem que perguntar pro Alessandro, né? Ah, tá. Eu tô... Tá por fora do preço? É, ele que pede, né? É, eu acho que ele me falou, tá 9,70, se não me engano, ou 10 reais. É, pelo menos as mudas não aumentou tanto, né, Seu Zé? Igual as outras coisas. É, eu acho que ele me engano. Seu Zé, conta um pouquinho pra nós, quantos anos na profissão? Então, rapaz, eu na verdade, pra falar a verdade, eu comecei a trabalhar na roça com 12 anos. Com 12 anos, Seu Zé. Fui em paus canteiro, daí comecei a emprestar alface, né? Fui aprendendo e fui gostando também, né? E... Então até hoje, né? E tudo por aqui, né, Seu Zé? Por aqui. O Seu Zé é lá de Salesópolis, né? Salesópolis. Salesópolis, né? Também mais... Lá tem muita horta também, né, Seu Zé? E daí, gente, vim pra sair em 94, né? Também daqui a minha chacra, vários. E realmente era bom, que era tudo mais barato, né? Ou de sumo, né? Porque a gente comprava 2 toneladas. A gente comprava esterco de caminhão, né? Era mais fácil, né, Seu Zé? Agora ele não dá pra fazer mais isso. Mas a gente vinha, tinha bastante verdura também, porque tinha bastante transversador, né? Carregava de baixa de caixa. Agora tem ferrante, mas... É... Não é um movimento que não é antigamente, né? É, tudo meio que mudou, né? É, tudo mudou. Pra falar a verdade mesmo, a gente ganhou dinheiro, hein? Porque aqui eu olhei por ano, né? Quando chove, quando cai pele, faz frio, né? É época, né? Aí dá preço, né? Aí dá preço, né? É... Tem um tipo de previsto, né? Porque junto com o branco, ele não sabe que vai correr 100%. 100% não corre mesmo. Mas é difícil. O cara que já correr, até correr, tem que passar muito, né? Ah... Não pode parar, né? Não pode, seu Zé. É, diz que... Já tá faltando. E ureia não é barato, né, seu Zé? Não, ureia, ureia, ureia... Não tem bastante compreensão, né? Já tá em falta. Já tá em falta. Olha aí. E o preço também... Não, o preço já tava altíssimo, já. Tô demais, né? E aí, seu Zé? E aí... Não sei, não, hein. Não tem... Sinta... Que garantia? Mas será que eu não comprava, não? Nada de semente. De bloco, de alfaca. Pois é, né? Um preço, um apoio de alfaca. Sabe? Porque muitos podem entrar nessa gente. Não, não. 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 Ah, caiu duas mundinhas aí Tá muito fraco Tá pronto, ó Dezoito canteiros, Seu Zé Dezoito canteiros Agora tem mais, hein? Agora tem mais É isso mesmo Dezoito mesmo? É que tem dezesseis aqui, dois ali Já foi Valeu, Seu Zé É nóis Agora é hora do convite Ajude o Agronos a chegar no maior número de pessoas possíveis Dá um joinha no nosso vídeo Se possível, compartilha Siga nossas redes sociais Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau